Tô aqui nível 1, não tá nem liberado meus armamentos ainda, então mano, bora procurar a primeira partida, se você tá se perguntando que merda é essa da minha cabeça, é porque você não me segue no Instagram e não vê minhas lives, mano, ontem rolou um bagulho absurdo, pra você entender tudo, me segue lá no Instagram aqui, velho, lá eu conto tudo direitinho, mas basicamente... Vamos estar com uma qualidade gráfica melhor pro Warzone 2, pro MW2, mas estou horrível, enfim, segue lá no Instagram, arroba Savits lá no Instagram, mano, que você vai entender tudo, ver os stories, e mano, simbora, vamos pra primeira partida aí, eu vou cortar, vou deixar procurando aqui, eu tô procurando, ué, não é pra iniciar, ah tá, ele tem um menuzinho aqui, enfim, vou procurar a partida aqui, e assim que achar eu volto, e vamos simbora, velho, vambora, vambora, primeira partidinha, eu, mano, lembrando que eu não joguei a beta, então eu devo tá muito ruim nesse jogo aqui, velho, Olha aí, eu tentei andar slide cancel, já sei que slide cancel não funciona, e eu tô com um problema de drop de FPS aqui ainda, mano, eu tava desde a beta e ainda tô com problema, da beta não, da campanha, vamos ver se eu consegui fazer isso, e apoio o primeiro, mais um, o Bunny Hop tá bem nerfado, né, mano, olha, olha, tá bem nerfado o Bunny Hop, mas tá de boa, eu tô com, mano, eu tô com esse problema de drop de FPS, eu não sei porquê, mas enfim, tá vindo minha 30-70 aí, e vai resolver tudo, Eu não conheço absolutamente nada dos mapas, tá ligado? Mas acredito que esse aqui seja o spawn dos caras O cara acabou de ter, ó, um subiu aqui, o outro subiu do outro lado, bicho, foi um, o cara tava com uma granada na mão, velho, o cara tava com uma granada na mão, velho Ah, é muita sacanagem, bicho Olha, eu tentando, eu tentando fazer os bagulho, cara Tá, beleza, Dolphin Dive, vai ser, vai demorar umas horinhas aí pra eu me acostumar com a movimentação nova Ai, cara Mas já adianta que eu gosto, eu gosto da movimentação mudar de um código pro outro É, é, eu gosto dela não ser tão avançada, ó, soltaram o Vant, gigante Meu Deus, calma Mano, é muito diferente do... Ah, esse shot que é secundário, eu não sabia, meio É muito diferente, mano Tá, beleza, essa M4 tá balançando aqui só a porra, velho Ah, ele tava ali, ó, a última vez da autorização do Vant Eu ainda não tô conseguindo... Tá, o slide é só um toquezinho mesmo Porque o slide no... no arzônio eu tava acostumado a clicar e segurar, tá ligado? Tá, ok Beleza, show de bola, vamo lá Tá, o meu slide no arzônio era segurar, não era tocar, então eu vou ter um pouco de dificuldade Acredito que eu Mas já já eu acostumo Porque o... 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 o tanto que eu seguro o analógico pra... Essa é a detecção, isso aqui? Tem ninguém O tanto que eu seguro o analógico pra fazer a... o slide Ele é tipo... ele é mais do que o suficiente Pô, jogante time Pô, jogante, pô, ai meu Deus Eu não vou... eu não vou atirar naquele cara Eu não esperava dois Ó, eu tô com melhoria de campo Eu nem sei o que é minha melhoria de campo Tá, esse bagulho aqui é o que eu fico... eu viro um soldado melhor Eu tenho que ter que sobes Não Mano, é muito diferente de movimentação, velho Mas eu tô gostando, eu tô gostando do feeling Eu já tenho que acostumar com essa bagaça do slide, mano Eu só tenho que arrumar... eu acostumar com esse meu rolê do slide Tipo, eu não posso entrar slideando nos corners Eu tenho que entrar... um pouco mais inteligente, tá ligado? Esse jogo aqui vai ser basicamente quem sou... quem soubesse posicionar melhor Tem uma movimentação melhor Óbvio que pra se posicionar melhor você precisa conhecer o mapa, tá ligado? Então... Ainda no começo é... é um pouco complicado pra todo mundo Tá bem que eu não desci É, um bagulho que eu achei bem legal é que eu posso... é... Eu posso personalizar as cores do jeito que eu quiser Eu posso personalizar as cores do jeito que eu quiser, mano Eu coloquei, tipo, eu rosinha e meu teammate rosinha claro E achei que ficou... ó, se liga Esse daqui seria o meu slide Ele no slide ali O cara vindo dali Já dava pra ter carregado, né, criança? Meu Deus Beleza, passou todo mundo Eu vou conseguir pegar todo mundo de costas Ou eu vou morrer pro primeiro cara Pô, gostei muito desse... desse barulhinho do headshot, hein, mano? Acabou minha bala, velho Mano, que merda é essa, cara? Que merda é essa, mano? A granada tática, ela faz minha arma atirar sozinha, cara Peguei meu skin streak aqui Eu tô com esse skin streak aqui Eu vou jogar um aqui, outro aqui Eu não sei qual que é Acredito que seja o morte... Eu nem arrumei nada, mano Eu simplesmente fiz... Eu abri o jogo e vim pra play Mas, cara, eu tô gostando muito, muito, muito mesmo, mano Sabe a mecânica do... Pra não perder o costume, né, rapaziada? Já consegui me matar com o primeiro skin streak que eu joguei, velho Meu Deus do céu, mano Não pode ser tão... Não dá pra ser tão burro assim, eu acho Quer dizer, aparentemente dá, né? Bom, peguei um cara, show Não dá... Eu achei que não dava pra ser tão burro Ai, eu tenho que me esconder isso que a formação sai É, não ia conseguir Mas eu gostei bastante do barulho do headmarker Eu acho que isso só tá... Luna, para de latir Ó, o meu slide, mano Eu preciso... Eu preciso muito acostumar com o slide de novo Vou demorar um tempo ainda pra acostumar com o slide de novo Vou demorar um tempo ainda pra acostumar com o slide de novo, velho Porque o meu slide... Tudo bem que nem é importante fazer slide, né, mano? Mas a minha movimentação... Cara... Vai demorar um tempinho aí pra dar uma ajustada Mas tudo bem, vambora Esse que é bom, cara Porque se fosse a mesma movimentação A galerinha enjoa o jogo em dois dias, tá ligado? Então, esse jogo é basicamente mira e posicionamento, velho Pelo que eu vi a rapaziada falando, mano Pra pegar a gold, tá basicamente só upar a arma Tá demorando duas, três horas pra upar a arma E umas três horas e meia pra pegar a gold, mais ou menos Tranquilamente, tranquilo, velho Bem de boa, bem de boa Eu tô... Pô, sou o segundo do meu time com mais... Só a primeira partida até que eu acho que era bom, hein, mano Ok Legal, não dá pra dar bunny hop Eu tô tentando dar bunny hop, mas não dá É só um pulo É só um pulo e GG, vida que segue O cara vai começar a spawnar aqui Eu vou nem me mexer com os caras Eu sei que o cara vai começar a spawnar Ah, não Tô pra outra zona Ah, eu errei a granada, mano Eu sou imbecil, velho Olha, eu tentando slidear de novo, mano Não é possível que eu sou tão burro assim, tá ligado? Vai dar o tempo todo E é um cruise missile Vamos lá jogar o cruise missile A animação é tão bem livre, todo mundo Tá ok Você ali Eu acho que eu consigo te matar aqui Ah, me mataram já Esse mapa aqui não é um dos melhores mapas pra usar um missile Ah, depois que eu uso É, bom Aparentemente os cruise ships não resetam também Como todos os outros codes recentes Então é uma mecânica pra rapaziada não ficar amassando nos lob Meu Deus, rapaz Achei que ele tá forte assim Tá ok Tem um cara ali Meu Deus E tipo O meu problema aqui Eu morri por quê? Eu fui slidear E o slide não acabou, tá ligado? Eu simplesmente fui slidear E o slide foi Não acabou Ah, o carro de corrida Agora que eu percebi Ah, esse aqui é aquele mapa lá Que teve problema de direito autoral Eles simplesmente mudaram o nome do mapa E ficou resolvido Tem mais um cara ali dentro Tem um cara aqui Hum, nossa Eu tava procurando o cara por baixo Não sabia que ele tinha acesso em cima ali, véi Ó, a gente já vai ganhar a partida aqui Cara, eu tô Ai, eu tô achando muito interessante mesmo o jogo, véi Muito bom Tô muito ansioso pra jogar Warzone 2 Comenta aí o que vocês tão achando, véi Tão ansiosos pra jogar Warzone 2 Vocês curtiram a movimentação nova Eu tô jogando com, tipo É a primeira vez que eu jogo literalmente o jogo, né Nem essa A coisa É a primeira vez que eu pego a engine nova na mão E, pô, até que não tô me saindo tão mal Eu tô fazendo algumas mecânicas que não tem necessidade Alguns slides Errados Jogo com a classe padrão do jogo Então, pô, eu acho que Tá de boa, tá, velho Tá bem tranquilo de acostumar Matei 32 Tá bom Tá bom Tamo junto, rapaziada E não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E tô em live Conferindo esse jogo o dia todo hoje Passa lá pra assistir, fechou? Tamo junto Tchau Tchau